Mais de dois quilos de drogas escondidas em um matagal foi apreendido pela polícia militar no bairro Asteca, em Governador Valadares. A apreensão foi registrada durante a operação pacificação. O sargento Ozeias Cleito participou da ocorrência e vai contar detalhes aqui pra gente. Fizemos uma impulsão ali no bairro Atalaia, mais precisamente no buraco fundo, e ficamos monitorando uma denúncia que nós já havíamos recebido. No local, os indivíduos estariam praticando tráfico de drogas, inclusive guardando essas drogas em um local, em determinado local, ali naquele bairro. Fizemos a verificação dessa informação, fizemos o monitoramento do local, reparamos que o indivíduo chegava e depois ele saía do local. Em determinado momento, nós fomos proceder à abordagem, o indivíduo conseguiu evadir com a chegada das guarnições da equipe PM. Contudo, nós conseguimos arrecadar essa substância que estava escondida em um buraco. Já está qualificado, é conhecido o meio policial, nós constaríamos esses dados na ocorrência policial. Foi apreendido boa quantidade de macunha, nós tivemos também crack apreendido, e foram drogas diversas que foram apreendidas no local. É, retaguarda, a polícia militar tem graduação, né? Soldado de segunda classe, soldado, cabo, terceiro sargento, segundo sargento, primeiro sargento, subtenente, segundo tenente, primeiro tenente, capitão, major, tenente coronel, coronel e comandante geral. Aí o tenente Osés, depois de fazer tanto curso, vocês colocaram aqui que ele é sargento? Ô, tenente, eles estão querendo tirar a patente do senhor aí, ó. Eu vou falar, quem foi que escreveu? Não, não precisa falar o nome, não. Desculpa aí, tenente, foi erro nosso aqui.